Ei, 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 joga a mãozinha na palma, na palma Ei, 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 ei Eu quero ouvir só vocês cantar bem alto comigo assim, vai, vai, vai Passei a noite inteira Fazendo de tudo Andei pela cidade, feito louco, sem rumo Mas em todas as coisas, só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via teus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô Alô Alô, meu amor Sou eu Te pedindo pra voltar Alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô Alô Alô, meu amor Sou eu Te pedindo pra voltar Alô Alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Cadê o grito dos cachaceiros aí Vem cá Alô Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo Pra te esquecer Andei pela cidade, feito louco, sem rumo Mas em todas as coisas Só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via seus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô 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 Alô, meu amor Sou eu Te pedindo pra voltar Alô Alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô Alô Alô, meu amor Sou eu Te pedindo pra voltar Alô 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 Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Busca-te aqui nos do Brasil Quem gostou, grita aí Aplausos